Churrascão! Churrascão na obra! Churrascão da cultura! Fala pessoal, estamos de volta em mais uma edição do nosso Churrascão na Obra! Estamos de bem com a vida, cestou! E quando cesta, a gente vem com a provisão. Aí vem carne, vem cerveja, aí vem refrigerante, vem tudo! É uma verdadeira festa! Ô Edil, Edil, mostra aqui, nós estamos... Aqui não tem trânsito, aqui é uma tranquilidade, é uma paz! Estamos no Ecovilho, ô lugar bonito! Vamos acordar o pessoal, tá meio em silêncio aqui, deixa eu acordar... Ô pessoal, chegou o churrascão da obra! Vamos lá, vamos visitar a obra, é aqui do lado de cá, casa 118, já vi aqui, ó! Tem uma bitoneira aqui, lá da casa do construtor, filma aí! Casa do construtor, marcando presença aqui, ó! Bitoneira da casa do construtor, olha lá, olha lá, olha lá, olha o Cleusa! Alô, Otávio, o Pérez, vamos entrar! Olha lá, dona Maria, olha lá, dona Maria, assustou, assustou! Ô dona Maria, tudo bem, minha querida? Olha lá, olha lá, como é que vai, tudo bem? Depois a senhora vem aqui e dá um cheiro no Juninho Play, viu? Cheguei no seu bairro! Faça um cafezinho aí, um cafezinho pra nós! Primeiro, pouca açúcar, viu? Muita açúcar não! Vamos entrar aqui, vem cá, Edinho! Vem cá, é aqui! Será que é aqui? O pessoal já sabe que nós estamos aqui? Já sabe, né? Não é possível, vamos lá, né, Edinho? Vamos lá, Edinho, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Olha lá, o cinegrafista conversa com a gente! Pode ir direto aqui, Edinho! Pode ir direto! Pode, bom, então vamos lá, vamos lá! Vamos entrar! O que é esse cara aí? Olha, é o Antônio que mora aqui, o Antônio mora aqui e o Pedreiro, nós vamos saber quem que é, o ajudante, toda a equipe! Tá chegando gente pra comer, hein? É uma reunião, o que que é? O que que é? Tudo bem, Baceno? Opa, tudo bem, Juninho? Tudo bem, rapaz! Sempre acompanhando o grupo RCN de comunicação? Ah, a gente não pode perder, né? Tá sempre informado! Qual que é o seu nome? É o Márcio! Ô Márcio, o que que é isso aí que você tá fazendo aí? Então, aqui a gente tá fazendo um muro e dando um acabamento frisado, porque esse aqui vai ficar à vista! Muito bem, muito bem! Então aí depois, futuramente, o proprietário, a tendência dele é pintar, pra ficar uma coisa mais visível! Vamos mostrar aqui a equipe do Mário, o pessoal aqui, o menino, tá vendo aí os meninos aí? É o Pedreiro! É o Pedreiro, qual que é o nome dele? Ô Pedreiro! É o Pedreiro, qual que é o nome dele? Umbigo! Umbigo! Umbigo? É o Pedreiro, Umbiro! É o Biro, Umbiro! É o Biro! É o Biro, esse aqui é o Biro, vamos chegar perto do Biro, Umbigo aqui, ou o Biro? É o Biro e o Meio Tímido, não é? Parece Pedreiro não, não tem cara não, é Pedreiro mesmo? Opa, Pedreiro! É, rapaz, é dos bons? Bom! Alagoano ou não, né? Não, não! Você é de qual estado? Aqui mesmo, em Rato Grosso! Aqui, parece Alagoano, parece... É daqui da área, conhece tudo aqui, né? E aqui, quem que é? Bruno! Aqui é o Bruno! Oreia seca! Ah, oreia seca, olha! Oreia seca com sorriso no rosto! Olha, dignidade é trabalhar, a gente gosta disso aí, viu? E esse aqui, quem que é? Paulo! Paulo, esse aqui tá magrinho, coitado! Vamos ver aqui, nossa, meu Deus, tá a capa da costela! Vamos botar aqui, é, muito... Filma aí, ó! Eita, já bateu na... Desculpa, desculpa, Bruno! Que coitado, bicho! Magrinho, magrinho! Olha, não chove no churrasco dele, bota uma farofinha, viu? Viu, Mauro? Bota uma farofinha pro menino engordar! Viu, filho? Hoje a festa é nossa, viu? Bate aqui, bate aqui, rapaz! Hoje a festa é nossa! O churrascão chegou! É, Matexu, Constrolus Mix! Obrigado, todo o pessoal! Até a casa do construtor! Obrigado também, a telha em si! A telha em si, é o Mauro, que daqui a pouquinho vai estar por aqui! Chará do nosso pedreiro aqui! E, ó, agradecer também a nossa Constrolus Mix! Olha que sucesso! Falei da Matexu, o Matheusinho já já vai estar por aqui também! E nós vamos agradecer! Tem mais gente, tem mais gente! Isca Viva, Conveniência Alvorada! O maior sucesso de Conveniência! Alô, Dinei! Alô, Carla! Um abração também pro Gordil Espeto! Aliás, todos os... Quem conhece o Gordil Espeto? Levanta a mão! Olha lá! Melhor Espeto de Três Lagoas! Daqui a pouquinho no Churrascão na Obra! Vamos lá buscar a mercadoria? Vamos! Vamos lá, pessoal! Churrascão na Obra! Vamos lá, vamos lá! Vamos pegar! Cheque na caixa! Vamos aproveitar, porque hoje a festa é nossa! Hoje a festa é nossa! Hoje a festa de quem? Hoje a festa é nossa! 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 Juntamente com o grupo da TVC! Aí, muito bem! Então vamos lá, Edinho cantando! Hoje a festa é nossa! Hoje a festa é nossa! Hoje a festa é nossa! Vamos lá, festa é nossa! Muito bem, gente! O Churrascão na Obra! O Churrasco tá rolando! O Churrasco tá rolando! A festa tá bonita! A galera tá animada! Olha aqui, ó! O MC Macinho é uma potência, né, bicho? Eu só quero... É ser feliz! Andar tranquilamente! Na cidade onde eu nasci! Três Lagoas, lógico, né? E aí, meu garoto! Coisa boa! Satisfeito? Bom demais! Tá aqui, ó! Tá 10, ó! Tá 10! Já aumentou um pouco a barriga? Já aumentou a barriga um pouquinho! Top! Top de linha! Melhor churrasco do Brasil? Rapaz, não tem melhor que esse! Aí, coisa boa! Coisa boa! Olha só quem tá por aqui! O Antônio, o dono da casa! Antônio, e aí? Como é que é receber uma ação promocional na tua casa? Tu nem sabia, né? De repente a Matexul ligou pra você e falou assim, ó! Nós vamos aí levar um churrasco completo! Fui pego de surpresa, mas é um prazer sempre recebê-los aqui em casa, né? A porta sempre tá aberta pra vocês aí! É um prazer tá recebendo aí uma coisa tão grandiosa como essa, um churrasco na minha obra, né? Que coisa boa! Olha só, Matheus, a satisfação! E aí eu faço a mesma pergunta, transfiro agora pra Matexul! Como é prestigiar um cliente? Como é prestigiar uma equipe? A galera trabalhando, realmente, e isso deve ser satisfatório, né, Matheus? Muito satisfatório! E eu agradeço muito o espaço, entendeu? O tempo de vocês, né? E da gente poder estar aqui, estar celebrando essa festivinha aqui com vocês, né? Essa festivinha aqui, é verdade! Com vocês, né? É como ele falou, né? Ele foi bem generoso, que ele falou um churrascão, um negócio grandão! Grandioso, né? Bem grandioso! E na verdade é uma coisa simples, mas eu acho que a simplicidade e a intenção é a coisa mais linda que tem! É a que manda, né? E aí fica grande mesmo, né, Matheus? Com certeza! E eu agradeço o Marcinho por ter indicado a obra do Antônio também, né? Grande Marcinho, né? Marcinho, Marcinho sempre tá aí... Vamos falar agora pra usar o Marcinho mais um pouquinho! Isso aí! Vamos cantar a música que ele fez, ele compôs uma música aqui hoje! Uai, Marcinho, eu gostaria de escutar, Marcinho, por favor, né? Com certeza! Hoje a festa é nossa! 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 É o Churrascão da Obra! Churrascão na Obra! Casa do Construtor Três Lagoas, aluga que fica mais fácil! Casa do Mármore, acabamento com garantia! Telha e Cia, as melhores churrasqueiras com garantia e mão de obra especializada! Constrô Luz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade! Matec Sul, o lugar certo para economizar! Porto de Areia Nova Esperança, a sua obra começa aqui! Apoio, conveniência isca-viva alvorada e Gordinho Espetos! Churrascão na Obra! Ah, a gente pode invadir a sua obra também! Nós vamos invadir a sua obra! E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora! Churrascão na Obra! Churrascão da Cultura!